Tô com Laurence 7778 é Laurence de novo 7778 a esperança do povo 7778 Laurence Federal Rio Grande do Norte agora tá com Lau 7778 é Laurence de novo 7778 a esperança do povo 7778 Laurence Federal Rio Grande do Norte agora tá com Lau O nosso estado já tá comprovado Rio Federal vem votar com a gente Laurence é o nome certo Tem capacidade pra fazer diferente Ele é o homem que o povo confia É o desenvolvimento do nosso estado É o meu federal Ele é o homem que o povo confia Pra fazer mais pelo RN Eu tô com Lau 7778 é Laurence de novo 7778 a esperança do povo 7778 Laurence Federal Rio Grande do Norte agora tá com Lau 7778 7778 7778 Laurence meu federal 7778 7778 Rio Grande do Norte agora tá com Lau 7778 é Laurence de novo 7778 é Laurence de novo 7778 a esperança do povo 7778 Laurence Federal Rio Grande do Norte agora tá com Lau 7778 é Laurence de novo 7778 a esperança do povo 7778 é Laurence de novo 7778 é Laurence de novo 7778 Daniel Norte é Laurence de novo Ele é o homem que o povo confia, é o desenvolvimento do nosso estado É o meu federal, ele é o homem que o povo confia Pra fazer mais pelo RN Eu tô com o Lau 7778, é Laurence de novo 7778, a esperança do povo 7778, Laurence Federal Rio Grande do Norte, agora tá com o Lau 7778, 7778, 7778, Laurence de novo 7778, 7778, Rio Grande do Norte, agora tá com o Lau 7778, 7778, 7778, Laurence de novo 7778, 7778, Rio Grande do Norte, agora tá com o Lau É, agora tá com o Lau, agora tá com o Lau pra deputado federal Laurence Amorim, meu deputado federal 8778, 6778, ao Lau 377-7778, 1857-85, Informationen, Mississippi Natal, Silêncio de novo 777-737, aprova-se o Lau, agora tá com o Lau, agora tá com o Lau , agora tá com o Lau